Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer juntos mais um passeio pela Porcelana Schmidt. E eu quero trazer para vocês hoje toda a linha branca da loja, que está com preços ótimos, excelentes. E também ocorre que a loja está bastante cheia de produtos brancos. Chegou bastante coisa nova, diferente. E vamos passear pela segunda linha e pela primeira linha branca, ok? Espero que vocês gostem. Vou mostrar tudo para vocês com os preços. E fiquem até o final do vídeo, que eu vou também mostrar mesas postas com a linha branca. Vocês vão ver que vai ficar maravilhoso. Vamos começar, então? Vamos começar, então, por esses pratinhos de sobremesa. Olha só, esses daqui são da segunda linha, está por R$10,10. Tem uma variedade de modelos. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos modelos. Olha só, tem esses mais tradicionais, simples, tem alguns com detalhes, né? Olha, esses daqui estão por R$8,30. Esse daqui está por R$7,00, que é a linha mais básica, né? Que ele é assim, um pouquinho, uma porcelana mais grossa para o dia a dia. Esse está lindo, a linha que eu mais gosto, olha só. Está por R$8,80. Ele tem os detalhinhos, né? Esse outro aqui, olha só, ele tem esse detalhinho aqui em volta, ele está em promoção. De R$8,20 por R$4,90 cada pratinho de sobremesa. Agora, esses pratos rasos, olha só. Esse daqui, por exemplo, que é liso, né? Por R$14,30. Está um ótimo preço, pessoal, porque é porcelana chimite, né? Olha esse que lindo, R$18,80. Ele tem esse detalhe aqui em volta, e esses são da segunda linha, tá? Eles têm pequenos defeitos, mas você olha como tem uma variedade tão grande. Olha esse aqui, liso, R$16,70. Como eu estava falando, tem uma variedade tão grande, e o estoque está muito, muito grande, que você, escolhendo aqui, R$11,20. Esse aqui, em promoção também, olha, de R$14,00 por R$11,20. Esse aqui, lindo, por R$17,50. E voltando a dizer, você vem aqui e escolhe, e você pega uma segunda linha perfeita. Olha só, esse aqui, tem esse detalhe. Ele está saindo também em promoção, de R$16,40 por R$9,40. Um prato raso de porcelana. Esse outro, que é a linha que eu mais gosto, olha, com esses detalhinhos aqui em volta, ele está saindo por R$17,50. Ele está lindo, realmente. Esse outro aqui, com esses detalhes aqui, esses tavados, né? Ele está saindo por R$17,50 também. Então, olha, é só vocês virem aqui e escolher. Esse daqui é o prato fundo, tá? Com esse mesmo detalhe daquele outro prato raso, olha só. Ele é fundo, um prato tradicional, está por R$15,90. Ótimo preço. Esse daqui é um prato raso também. Ele é um pouquinho menor, né? Do que o prato tradicional. Está por R$10,80. Preços maravilhosos, né, pessoal? Olha esse outro aqui. Bem tradicional, ele é liso. Fundo também. Está saindo por R$9,90, tá? São da segunda linha, mas pequenos defeitos. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, por exemplo, esse risco, olha, esse é um prato fundo, né? Um pouco menor. Ele está R$14,40. E eu vou mostrar pra vocês que esses riscos aqui, eles fazem esses riscos pra mostrar que são da segunda linha. Mas eles saem, tá? Olha só, eu passando o dedo aqui, olha, essas coisinhas aqui, todas elas saem. Então, é só você vir aqui e dentro dessas pilhas de pratos escolher um que esteja, olha, esse daqui, por exemplo, ele tá perfeito. Ele tem esse detalhe bem bonito aqui na borda. É um prato fundo. Ele está saindo por R$14,90. Então, eu acho um excelente preço, né? Olha esse, achei lindo esse, com esse detalhe aqui na borda. Também, olha, está perfeito. Está saindo por R$17,50, o prato fundo. Então, vale a pena, né? Olha, esse outro aqui é o prato fundo, com esse detalhe aqui. Ele está saindo por R$14,90. Então, pessoal, venham aproveitar, porque tá valendo muito a pena. Esse é um prato fundo bem tradicional. Ele tem esse detalhe aqui, olha, em volta, né? Essas ondinhas. Tá saindo por R$15,20. Muito excelente preço. Coisas de qualidade. Olha, eu montei aqui esses joguinhos da segunda linha pra vocês verem. O prato raso, o prato fundo e o pratinho de sobremesa. Vejam, não tem defeito nenhum. Esse outro aqui também, olha, com esse detalhe, que tá lindíssimo. O prato fundo, o raso e o de sobremesa. E agora, eu vou mostrar pra vocês os pires e xícaras. Vou começar aqui pelos pires de café da segunda linha. R$3,80 cada pires, tá? Tem uma variedade imensa de preços e modelos. Olha só, por exemplo, esse daqui, com esse modelinho. Por R$5,00, os pires de café. E, olha só, esse daqui, por exemplo, tem esses detalhes aqui na borda. Está saindo por R$5,20. Esse outro aqui, ele tem aqui o lugar de colocar a xícara. E ele é, assim, um pouquinho maior, que é o pires pet fur, né? De você colocar uma bolachinha. Essas molheiras aqui, também são da segunda linha, mas estão lindas. Está saindo por R$12,70. São mini molheiras. Aqui, eu vou mostrar os pires para chá, para xícaras de chá. R$5,80. Esse daqui, que é mais tradicional. Essa daqui, olha, que é para o modelo da xícara sextavada. R$8,30 cada pires de chá. Esse outro aqui, que é o lugar da xícara e o pet fur. R$5,80 para a xícara de chá, tá? R$5,80, olha aí. Esse outro aqui, que tem esses detalhes na borda, são para xícaras de chá também. Olha esse outro aqui com detalhe, outro tipo de detalhe, tá bom? E esse outro aqui também, outro tipo ainda de detalhe, olha só, tá? Olha, eles estão bem sujos, pessoal. Mas, aqui, é questão de escolher R$4,60 cada pires e esse daqui é de café, tá bom? Olha só, esse R$4,30, que é um modelo, tem esse detalhe aqui na borda também. Esse outro aqui, por R$2,90, que é bem tradicional, né? Olha só, R$2,90 para xícara de café. Esse daqui também, tradicional, por R$2,20 cada pires para xícara de café. Esse daqui é para xícara de chá, está por R$4,90. Esse outro aqui também, para xícara de chá, olha, com o detalhe aqui na borda, por R$6,30. Acho que tá bem, bastante baratinho, né? Os preços, esse outro aqui, olha que linda, esse detalhe aqui na volta dele, por R$8,30 para xícaras de chá. Agora, eu vou mostrar as xícarinhas de café. Tem bastante modelinho, olha esse daqui, por exemplo, bem tradicional, está por R$4,10 a xícarinha de café. Esse outro modelinho aqui, olha, também bastante tradicional, né? É uma xícarinha bem lisa, por R$5,60, a xícarinha de café. Esse outro modelinho aqui, que eu acho uma gracinha, ela é um pouquinho maior, mas a xícarinha de café também, por R$5,70. Esse outro modelo aqui, por R$5,00, olha só, também bastante bonitinha, né? R$5,00 cada xícarinha. Esse outro modelo aqui, que é o que eu mais gosto, olha que lindo. Ele tem esse detalhe aqui, esse pezinho lindo. Muito charmosa, né? Por R$7,50, essa xícarinha de café. Esse outro modelinho também, bastante bonito, que tem também esse pezinho aqui. Sai por R$7,10 cada xícarinha. E vocês podem ver que tem bastante produto, muito mesmo. Esse outro detalhe também é uma xícarinha de café, um pouquinho maior, outro modelo, por R$5,60. Então, aqui, olha, tem uma variedade para vocês escolherem o modelinho que vocês mais gostam. Agora, eu vou mostrar as xícaras para chá. Essa daqui, xícara de café com leite, por R$8,90. Essa outra aqui, uma xícara de chá, olha que bonita que ela está. Bem bonita mesmo. Por R$8,90 cada xícara. Esse outro modelinho, ó, R$8,90. Esse outro modelinho aqui é uma xícara jumbo. Ela serve para um cereal, também para uma sopa, um creme, né? Por R$14,00 cada xícara jumbo dessa daqui. Bem bonita. Esse outro modelinho de xícara de chá, também bastante tradicional, né? Que lembra lá os anos 70, assim, que ela é mais reta. Ela está saindo por R$9,80. Olha só. Esse outro modelinho aqui, que também, ele parece uma caneca, ele é um pouquinho mais grossa, mas é uma xícara de chá, por R$9,60. Ótimo o preço também, por ser uma porcelana, né, pessoal? Esse outro modelinho aqui, olha só, que tem esse cabinho, esse detalhe bastante bonito aqui. Ela está por R$6,20. Esse outro modelo, que é o modelo, assim, mais reto, é uma xícara também grande. Está saindo por R$8,90. Essa aqui é linda também, olha só, um modelo mais clássico, né? Está saindo por R$9,80. E essa aqui é a minha preferida, olha a quantidade que tem aqui, bastante xícara, que tem esse pezinho aqui lindo, deixa ela super charmosinha, né? Com esse detalhe também no cabo. Está saindo por R$12,50. Essa daqui. Então, olha só a variedade e a quantidade que temos aqui hoje. Bastante mesmo, vocês podem vir e escolher à vontade. Essa outra aqui, que tem esse cabinho também diferente, por R$8,90. Essas todas são da segunda linha, tá, pessoal? Esse outro modelinho aqui, olha só, com esse cabo diferente, esse modelo também um pouco diferente, está por R$8,90. E essa outra aqui, que também está linda, um modelo muito bonito, olha só, bem delicada, né? Está por R$10,30. Aqui, olha, eu montei as xicrinhas de café com os pires, que eu escolhi para cada uma delas, mas você pode montar do jeito que você mais gostar. Olha que gracinha, as xicrinhas de café com os pires, achei muito linda. Todos eles da segunda linha, tá? Tanto as xícaras como os pires, como eu mostrei para vocês. E aqui, umas xícaras de chá com os pires que eu escolhi também, olha só. Essa daqui, olha que linda, pessoal. Fica um charme, né? Olha o detalhe do pires. Escolhi essa daqui, que é mais reta, mas também é muito charmosa. E essa outra aqui, com esse detalhe na asinha, né? No cabo, olha que linda. Então, existe várias opções aqui. Agora, essas leiteiras, olha só, R$26,10. Estão muito lindas e tem bastante. Esse bule, olha que lindo bule, pessoal, com a tampinha. Ele está saindo por R$66,90. Achei um ótimo preço. Aqui tem essas bandejinhas quadradas, que são um charme, para colocar numa mesa posta. Olha, R$16,40 as bandejinhas. Fica muito bonito, né? Essa outra aqui, olha só, ela é retangular. Uma bandejinha retangular, também que serve para uma variedade de coisas, para você servir à mesa. R$26,08. Esses porta sachê, né? Olha, esse daqui tem esse detalhe. E esse é liso. Estão saindo por R$14,50. Quando a gente usa o sachêzinho de sal, açúcar, né? Adoçante. Esse outro aqui está como bandejinha, R$16,80, mas também pode servir como pratinho de sobremesa quadrado. Esta bandeja retangular, que está linda, por R$38,60. Achei super barato também. Esses refratários aqui, olha, que servem para ir ao forno também, né? Para você preparar algum prato ou para servir. R$17,00 cada um. Essa outra refratária aqui, olha, grande, para servir uma lasanha, um prato quente, né? Que vai ao forno. Por R$46,60. Essa outra aqui, pessoal, ela é gigantesca, tá? É para uma super assada, uma super lasanha. Ela está enorme. É uma refratária bastante grande, muito bonita, por R$102,50. Aqui também tem essas tigelinhas, olha só, essa tem um detalhe aqui, que são, pode se usar para uma mini saladeira, ou para servir uma salada de frutas, uma sobremesa, né? Olha esse outro modelinho aqui, que gracinha, por R$12,20. Essa outra aqui. Também tem essas aqui em cima, que são mais lisas, tradicionais, né? Olha só. Também muito lindas, por R$10,00 cada uma. Achei uma gracinha também. Agora, esse daqui é um prato de risoto. Olha só, ele é profundo aqui, bastante fundo, olha só. É um prato para risoto. Ele está em promoção de R$23,60, saindo por R$14,20. Também na segunda linha, tá? Mas é um prato bastante interessante para servir uma massa, um risoto. Essas tigelinhas, né, para ir ao forno, olha só, está saindo por R$12,90 cada uma. Esses outros aqui, que são bowls, né, para servir um cereal, uma sopa, um caldo, por R$9,90. Também da segunda linha. Esse outro aqui também é um bowl da segunda linha, de outro modelinho. Sai por R$11,00 cada um. Aqui são os pratinhos para pão. Olha só, esse daqui tem um detalhinho aqui. Esse daqui já é liso. E esse outro tem esse detalhe, mas também é liso aqui. Ele está saindo por R$6,10, R$7,00, o segundo, olha, R$6,10, R$7,10 e R$7,10 centavos. Os pratinhos para pão. Aqui é uma saladeira, é uma saladeira de tamanho médio, por R$35,80. Aqui é um bowl, olha só, com esse pezinho, que está bem bonito. Tem uma grande variedade, está por R$9,90. Achei um ótimo preço, por ser um bowl de porcelana, né? E aqui, olha, essa saladeira aqui, grande, é um bowl grande. Ele está saindo por R$20,00. Esse daqui é um prato de risoto também, mas ele já é um prato de risoto bastante grande, olha só. É um prato para massa ou risoto, por R$35,40. Tem com esse detalhe aqui na borda, tem assim, liso, olha só. Fica bem bonito servir uma massa aqui, viu, gente? Eu tenho desses pratos e eu gosto muito. Esse sai por R$32,20. Essa é uma saladeira imensa, olha que linda essa saladeira. Muito bonita, ela está saindo por R$45,90. Esse é um prato de arroz ou um prato para bolo. Ele é bem grande e está saindo por R$34,10, mas eles são enormes, pessoal. Ele tem esse detalhe aqui na borda, olha só. E eu também, aqui pensando, achei que esses pratos aqui também servem para suplá. Se você, por exemplo, compra o prato raso com esse detalhe, se você vir aqui e comprar esse grandão como um suplá, vai ficar lindo também. Olha só, esse daqui é um liso, ele é bem grande também. Ele está saindo por R$34,00, esse prato, que está bem bonito, embora ele seja liso. Esse outro aqui, olha, que tem aquele detalhe na borda, ele está num excelente preço. É um prato para arroz ou para bolo, né? Por R$18,30, achei maravilhoso. Aqui, pessoal, são os conjuntos da linha branca, da primeira linha, tá? Se você optar também por comprar assim, olha, já tem aqui. De 30 peças ou de 42 peças. 30 peças por R$580,90, de 42 por R$683,90. Tem de todos os modelos que eu mostrei pra vocês na segunda linha, tem aqui, olha, os conjuntos já prontos na primeira linha. Só que eu montei os conjuntos com a segunda linha, de 42 peças, né? Para seis pessoas. E ele sai numa média de preço de R$380,00. Um jogo de 42 peças da segunda linha. Com todas as peças que eu estou mostrando pra vocês aqui, desse da primeira linha. Então, assim, se for para o dia a dia, pra você estar usando, eu acho que vale super a pena você montar um jogo completo com os itens da segunda linha, né? Porque sai metade do preço. Então, eu acho que é uma excelente opção. Esses daqui, olha, por exemplo, eles estão em promoção. Da primeira linha, tá? Por R$511,30. Com 42 peças, que serve para seis pessoas, né? Então, também, aí, vai uma questão assim. De repente, se você for presentear alguém, né? E você quer um da primeira linha, olha que lindo esse. Também em promoção por R$511,30,00. E R$0,30, perdão. Então, também é uma opção bastante interessante, né? É uma linha bem bonita. E o que eu sempre falo, a linha branca, ela compõe qualquer mesa, né? E fica muito bom. Olha aqui, pessoal. Esses são itens da primeira linha, tá? Primeira linha branca, que estão em promoção também. O bule para café, este bule para chá. Olha que lindo está este bule. Está saindo por R$119,20. E essa leiteira, também maravilhosa, com todos esses detalhes, olha só. Por R$81,40. Então, também você pode, de repente, comprar assim, aos poucos, e ir montando o seu jogo completo, né? Olha aqui, o açucareiro, da primeira linha, por R$49,70. Lindo, né? A mantegueira, olha que charme, por R$38,10. Também da primeira linha, tá? Essas são as xícaras da primeira linha, olha, por R$25,80. A xícara de chá, tem os pratinhos para bolos, tigelinhas, todos os itens que tem aqui, estão também na segunda linha. As xícaras de café, da primeira linha, sai por R$20,00. Xícara e pires, tá bom? Olha aqui, pessoal. Essas são as mesas postas, formadas com itens de linha branca. Olha que charme que fica uma mesa com a linha toda branca. Gostei muito também deste prato aqui, para frios, para queijos, né? Para você servir a mesa. Olha que lindo, sai por R$300,00, deixa eu focar aqui, R$88,60. É da primeira linha, ele vem com esse pé inox, muito bonito. Olha só, é um charme, não é mesmo? E outra, uma coisa que eu sempre digo é que a porcelana branca, ela vai bem com tudo. Você pode usar complementos da cor que você quiser e com por mesas lindas. E outra coisa, que eu acho que ela destaca a comida, né? Porque, assim, o prato, quer dizer, a protagonista, né? A comida, e ela fica super destacada num prato branco, por exemplo. Então, eu acho muito bonito, muito clássico, né? Atemporal, muito elegante. Então, eu acho que, é claro que as linhas decoradas também tem todo um charme e tudo. Mas, se você ainda não tem, você começa com a linha branca. Esses são pratos da primeira linha, que estão em promoção também. Excelente preço, por R$9,90 o prato fundo, gente. Tá lindo. E o prato raso, por R$12,90. Então, aproveitem e venham pra cá comprar seus pratos, toda a sua linha branca e montar. E, olha só, a variedade, infinidade de produtos que tem aqui. Esses daqui da prateleira são todos da primeira linha, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve em meu canal. Se gostou, deixa um like pra mim, que é muito importante. Um beijão, fique com Deus e até a próxima! Tchau!